A recuperação da embolização do procedimento endovascular para o aneurismo cerebral, de uma certa forma, é extremamente bem tolerada pelos pacientes. Afinal de contas, a via de acesso é uma punção por agulha na artéria femoral do paciente. Claro, é um procedimento que tem seu risco de complicação, mas de uma forma geral é um procedimento extremamente seguro, muito seguro.